Olha que coisa mais linda E já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que é tudo tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo de rio se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Ah, a beleza que não é só minha Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que é tudo tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha É que me passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo de rio se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Garota de Vanema Amor Por causa do amor Amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.